Brasileiros e brasileiros, boa noite. Eu tinha dito que agora eu ia fazer uma prosa aí com vocês. Eu estava me pedindo, fazia horas. É que tem um vídeo gravado ali, mas eu não consegui passá-la para o computador. E hoje eu assisti um vídeo ali na minha página. Foi produzido e postado ali pelo Leonardo Léo Grinaldi. Ele não está na minha página ali. Então, por causa disso, é uma produção absolutamente insuspeita. Até porque eu não o conheço também pessoalmente. Mas eu assisti o vídeo até o final. E entre as críticas, as oposições, é tudo saudável. Mas também tem aqueles que cumprimentam as deficiências da gente aqui. Textos, às vezes, que eu inclusive uso em documentos. E como o Leonardo também fez um vídeo aqui, o tema, a esperança. Isso foi que me encantou. A maneira como ele colocou a esperança do povo brasileiro. E, dada a fachada dele, sem maquiagem, sem terninho e gravata, o típico brasileiro que carrega a pátria nas costas, porque ama se chama onde nasceu, serve o seu povo, porque o tem como complemento da sua existência. Da sua existência e da sua própria alma. Então, eu achei que deveria trouxer um pouco mais sobre a esperança. Muito bem colocado pelo Leonardo. Respeitável jornalista. Respeitável publicitário, marqueteiro. Mas o tema eu considero quase sagrado, porque sem esperança não existe vida. A vida que nada espera, ou ela já realizou tudo o que tinha para ser realizado. E aí é morte. Ou ela ainda não realizou tudo. E espera. A própria fé é esperança. Segundo as escrituras que dizem. A fé é a certeza das coisas que se vêem. E a esperança do que se espera. E ele disse que durante 13 anos, ele esperou por este momento. Este momento esperado pela nação inteira, pelo meu tempo. Então, eu não estive sozinho. Eu estive com a nação toda me complementando e me implementando. E então, eu sou o povo brasileiro no poder, desde o momento em que... sem esperança, com a bandidagem que assumiu o poder. Mas acreditando na esperança e tendo fé em mim, reagiu. E instauramos a intervenção constituinte no processo histórico, como a Constituição instrumentaliza. E chegamos ao dia 29 de dezembro de 2017, com o procedimento forense concluído. E o povo, então, em reunião constituinte, tomou posse na instituição da Presidência da República, comigo, como interventor constituinte interino. Isto ainda não tinha acontecido no Brasil. Fatos semelhantes já aconteceram, através de revoluções, através de brigas significativas no seio do poder. Mas de forma pacífica, racional, de bom senso. É a primeira vez que isto acontece. E hoje, o Leonardo, com a sua extraordinária fala, disse que a esperança do povo brasileiro não é mais esperança, mas é a realidade no interventor constituinte interino da República que ele instituiu para ser o seu líder nos seus ideais de liberdade e de progresso para a qualidade de vida. Porque é isso que identifica a civilização brasileira. Temos as nossas diferenças sociais no campo econômico. Mas não porque haja diferença no sistema procriador da nação. Mas porque, sendo uma civilização em construção, tivemos aqueles que pouco se importaram com o seu semelhante. E entenderam que a vida se resumia em acumular em patrimônio. E dentro desse aspecto de vida surgiram os ladrões, os bandidos de toda espécie, os cafajesses de todo gênero. Enfim, o extrume caído das latrinas do inferno que se personificaram nessa geração de políticos que finalmente chegaram ao fim na civilização brasileira. Porque hoje, eles já estariam sendo presos. Mas eu não consegui acabar os expedientes forenses que antecedem as ações de campo. E então eles têm mais algumas horas de falta. Mas serão presos, serão julgados e condenados. E o que roubaram dos cofres públicos terão de devolver. Porque já levantamos tudo e sabemos onde está o dinheiro roubado. Só que nós não vamos pegar o dinheiro de onde está escondido. Os ladrões é que vão pegá-lo e devolver aos cofres públicos. Começando pelo ladrão do país, bandido, cafajeste, crápula da pior espécie, terrorista, genocida. Porque todo sujeito que é terrorista e genocida é tudo o resto do mais. Michel, Miguel, Elias, Temer, Lulia. Ele personifica a bandidagem toda que precisa ser expurgada da civilização brasileira. E se a nação colocou sobre os meus ombros essa tarefa, eu não posso fugir dela. Porque como disse o Leonardo hoje, eu sou a esperança da nação. E se a esperança se acaba, como disse o Leonardo, não se tem mais motivo para viver. Se eu não correspondesse, então, a essa esperança da nação, eu seria a soma de toda a bandidagem que está no poder. Mas como eu preciso corresponder a essa esperança? Eu preciso ser essa esperança em realização no poder? E quem tem a incumbência de fazer isso sou eu. É por isso que pode parecer exagero eu dizer que estou amparado com dois terços da força letal do planeta. Mas eu estou. Porque o objeto econômico deste confronto é 243 trilhões de dólares. Que tem praticamente tudo o que a humanidade precisa para continuar sobrevivendo. Deus nos colocou de despenseiros da vida aqui no planeta a partir deste momento. Enquanto nós consumirmos essa reserva natural para sobreviver, é certo que vamos desenvolver em ciência, em tecnologia, em fórmulas de sobrevivência, para continuarmos a vida aqui em algum outro estágio em que a natureza nos supra com formas biológicas menos complexas. Que ocupe menos espaço e por isso produzam maior massa. Mas até lá a nossa água potável supra as necessidades humanas por mais 5 mil anos. até 80% dessas necessidades dentro do índice de expansão demográfica do momento. Índice que sabemos não vai crescer muito. Porque hoje é consenso no mundo inteiro. Que o controle do crescimento demográfico não ofende a Deus. Porque o sentido da procriação é o desenvolvimento espiritual. que precisa de progresso para a qualidade de vida. Sem essas coisas se estabelece o primitivismo sem solução. A esperança de um povo se forma então destes requisitos e converge para a necessidade de se ter uma sociedade sem fome, sem doença, sem analfabetismo, sem vício e sem crime. E estas coisas são absolutamente possíveis. Porque é a parte antinatural da racionalidade humana. Então aquilo que é antinatural, existem causas que produzem. e então temos de eliminar essas causas. Como já se aprende na escola. Eu aprendi isso nos cursos de inteligência. E para tirar o bandido da rua, você tem de tirar do poder aqueles que no exercício das respectivas investiduras de autoridade, produzem a degeneração moral que os gere. Então, nós vamos fazer prisões dentro de poucos dias que vão chocar a nação. Porque a doença primeiro precisa de diagnóstico, correto, preciso, sem erro. Depois da prescrição medicamentosa, precisa para o tipo de enfermidade. E daí, do corpo de enfermagem que cumpra à risca a receita médica. O médico desse diagnóstico sou eu, no povo brasileiro. Nosso diagnóstico está correto. E a medicação não é outra, senão a que já receitamos, porque a inteligência humana ainda não criou outra. Querem violência? Vão ter a violência do governo. Diferente da violência que eles instalaram no estado do Rio de Janeiro. Quiseram começar lá. É lá que vamos começar. Eu não posso ser a morte do povo brasileiro, que por 13 anos preservou a sua esperança, como disse o Leonardo. Nem sempre firme, porque mais de uma vez esmoreceu. pensou que não havia mais esperança. Mas, de repente, aquela voz que parecia sumir, reaparecia. E reaparecia com a mesma coerência, com a mesma determinação, com a mesma convicção. E a esperança do povo renascia. E agora, ele disse, agora não é mais a esperança. Agora, é a realização do sonho da nação. E o sonho da nação é a recuperação do Estado Democrático de Direito. Recuperando a justiça. Recuperando o respeito à lei. Porque é sobre essas bases que se estabelece o progresso para conquistar qualidade de vida. Tenho problemas seríssimos. Tão sérios. Tão profundos. Que eu me reservo, venho me reservando. A colocá-los ao domínio da nação. Estamos numa situação que nenhum povo na face da terra tinha chegado ainda a coisa parecida. Um estado paralelo terrorista de bandidos. Com sede no Palácio do Planalto. Que é a sede do governo da república. que desde o dia 29 de dezembro não está mais vago. Porque o povo em seu interventor o supriu. E esse bandido. Com a caterva que eu acompanho. Com o estrume infernal. Que o supriu. Tem uma conduta. Parecendo que está tudo. Na maior funcionabilidade institucional. Como bandido, crápula, genocida, ladrão do país. Que apodrece a farda do exército. General. Vilas Boas. Dizem suas preleções. As instituições estão funcionando. Sim, as instituições estão funcionando. Esbulhado pela bandidagem que ocupa. Em favor do roubo do país. Do massacre da nação. E da destruição da pátria. Com bandidos escondidos. Atrás de mandatos. Inventando leis. Para bandidos escondidos. Atrás da toga. Manter o terrorismo acordado. Como sistema de poder. E a corrupção e o roubo partilhado. Como forma de governo. E se as forças armadas. Não participam disso. Não escapam entretanto. Da conceituação de capachos de bandidos. Que é muito pior. Do que se fossem os próprios bandidos. Capachos tão desqualificados. Que Lula já dizia. Me enchem o saco. Por esmola. E de vez em quando. Le alcanço alguma coisa. E eles deixam de me perturbar. E Dilma cumprimentou. Os militares comem essa esmola na minha mão. Gente. Homens. Sem vergonha. Sem o requisito necessário para usar a farda. Que é a hombridade. A honradez. E o caráter. A partir dessa situação. Meu povo. Avaliem. Que a esperança de vocês. Tem um preço bastante alto a pagar. Mas que vocês colocaram sobre os meus ombros. E eu tenho. As reservas. Para efetuar esse pagamento. A vossa esperança. Que disse o Leonardo. E a voz da nação. Se transformou no sonho. Já em realização. Tenham certeza. Que já começou. Há dois meses. Eu sou. O presidente da república. Na condição. De interventor. Constituinte. Interino. Que não tenho. Absolutamente. Nada. Acima de mim. A não ser a constituição da república. Na qual. Eu. Quando ajudei escrevê-la. Ajudei construir nela. Quando. Previnimos ela. Para este momento. Em que o povo. Assumisse o poder. Ele não ficasse absoluto. Com um interventor. Que não tinha. Jeito. Na ciência jurídica. De não ser encarado. Como um. Ditador absoluto. Então. Colocamos o limite. Na constituição. Instituindo. O supremo tribunal federal. Como. Corte constitucional. Incumbida. Da esfera judiciária. E corte constituinte. Constituinte. Estabelecendo o limite. Do exercício do povo no poder. E é esse limite. Que me atrapalhou. Neste final de semana. Semana. E só segunda-feira. Vou colocar. O supremo tribunal federal. Os expedientes. Que nós precisamos. Para as ações de campo. Como disse o Leonardo. A esperança. Da nação. Bancou o poder. E então. Deixou de ser esperança. Para ser o próprio poder. 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 Que eu. Encarno. E encarno. Para fazer ele valer. Temos. Como primeira tarefa. De acabar. Com o estado. Paralelo. Terrorista. De bandidos. Que está esbulhando. O Palácio do Planalto. Eu tenho de começar. Expediente lá. E tenho de tirar isso lá de dentro primeiro. Senão eu vou me confundir com a própria bandidagem. E isso tudo é preço. Que a esperança da nação. Vale. E que nós pagamos com uma. Uma alegria imensa. Por sermos merecedores. Dessa esperança. Deus está no comando. As forças armadas atrás. Porque as forças armadas não se confundem. Com meia dúzia de capachos. Que nos comandos. Estão fundidos. Com a bandidagem terrorista no poder. E o povo. Está atrás. Me colocou como peão. Para gerir esse complexo. Isso está escrito nas escrituras sagradas. Se Deus está conosco. Quem estará contra nós. Eu tenho sonos extraordinários de bons. e tenho certeza que vocês também dormem muito bem. Consciência tranquila. Ideais. Certo de que serão realizados. Esperança transformada. Em poder. Para o progresso. Objetivando qualidade de vida. Em poder. Para o progresso. Objetivando qualidade de vida. Com o progresso. Com o progresso. Com o progresso.